E aí 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 Tem cabeça Posso falar o que aconteceu? Você tá ligado nessa parada Se liga, esses dias Meu filho começou a ligar pra Tati Meu filho tá na casa da minha sogra ele adora passar as férias lá porque no condomínio onde ela mora, tá a turma dele e aí ele começou a ligar pra Tati, ligar pra Tati aí a Tati ligou quero falar com meu pai, quero falar com meu pai cadê meu pai, cadê meu pai, é verdade que meu pai tá preso é verdade que meu pai tá preso, a Tati não não, me mostra ele, me mostra ele não, seu pai tá aqui, não, ele tá preso, fala pra mim os amiguinhos dele desceram e falaram assim, seu pai tá preso, né, eu vi então começa a atingir a tua família, cara e como as postagens são postagens pesadas, assim, entendeu pra uma criança você tá preso aí a Tati conversou comigo, aí falou, liga pro teu pai, aí ele me ligou, ligou por vídeo aí ele me viu, mostra onde você tá aí eu mostrei tudo, aí ele ficou calmo, então isso atinge demais cara, ó, imagina por exemplo, parentes distantes colegas de faculdade amigos essa situação ela atinge mais do que a minha posição como fitness por exemplo, existem amigos meus conhecidos meus do passado que talvez não saibam quem é o Renato Cariani das redes sociais mas viu de repente num fantástico o Renato Cariani cara, eu estudei com esse cara puta merda assim, é muito difícil alguém nunca ter visto um vídeo meu mas não é impossível, não é verdade? se o cara for totalmente out dessa parte de saúde não acho que dessa parte de saúde e de empreendedorismo digamos que o cara só tipo assim eu sou low profile eu não tenho rede social tem gente, tá? parece esquisito, tá? mas não é impossível tem gente que não tem Instagram não tem Face não tem nada entendeu? o cara é o descu total o descu não tem rede social esse cara tá na TV velho e é isso que ele tá vendo o cara que não tem esse cara tá na TV quando ele olha e fala assim meu já trabalhei com esse cara meu, já trabalhei nessa empresa calma Siri eu não perguntei nada pra você não Siri calma Siri nada não ou ele vai falar assim cara, já trabalhei nessa empresa cara, esse cara já foi meu diretor lá na fábrica tipo assim então essa repercussão negativa ela atinge muito mais do que todo de positivo que eu fiz a minha vida inteira na minha carreira então agora, cara é um dia por Fez claro na minha bolha no fitness você reverte rápido porque você é a tua audiência você tá conversando com esse público então na minha bolha do fitness eu tô revertendo rápido por isso era a minha preocupação por isso que eu arrisquei a minha defesa eu arrisquei a minha defesa eu fui contra o meu advogado eu arrisquei a minha defesa e expus já todas as verdades antes pra poder mostrar pra mim pro meu público pra minha audiência o seguinte calma pessoal o que tá sendo veiculado aí não é isso não olha esse aqui e fui lá batendo ponto por ponto por isso que cada novidade que aparece eu vou ali batendo ponto por ponto porque se eu não esclareço eu perco até a minha audiência então pelo menos com a minha audiência eles estão alinhados comigo no que diz respeito a a notícia que surge e o fato comprovado sabe tipo assim ah Renato vendeu produto pra aquele cara peraí esse cara aqui esse produto é controlado ah tá entendeu tipo assim ah um print aqui do Renato dizendo isso aí eu vou lá e explico lá no flip chart entendeu fazendo isso indo lá trazendo ponto por ponto pra que pelo menos dentro do fitness a galera que realmente tá comigo ali todo dia olha e fala assim tá ok sabe mas mas o cara que tá fora dessa porra aí fodeu mas também tem uma vantagem quem tá fora disso não tem conexão comigo daqui dois meses nem lembra da minha cara é verdade não lembra da minha cara não tem uma vantagem não tem uma vantagem